Pessoal, vamos falar sobre a taxação de grandes fortunas lá nos Estados Unidos. O Joe Biden propôs uma bilionaire taxa dos bilionários. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pessoza, Egas Moniz e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é isso aí, meu amigo. O velhinho está com tudo. O socialismo a passos largos lá nos Estados Unidos. Quem esperaria outra coisa, né? Enfim, o Joe Biden vem com aquele papo todo de não, de que existe uma desigualdade, os super ricos, não sei o que lá, eles não pagam imposto e coisa e tal. E por outro lado, os Estados Unidos estão precisando de dinheiro porque o déficit aumentou muito com a questão da Covid, com os pacotes da Covid e coisa e tal. E está vindo com esse papo e botou essa taxa lá. Vai passar isso? Eu não sei se vai passar. O Joe Biden não tem conseguido passar muita coisa porque, embora ele tenha a maioria no Congresso e no Senado, tem muita gente entre os democratas que não é tão vermelho assim quanto o Biden e tem segurado essas coisas. Então, não sei. Vai passar? Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que não. Por quê? Porque é uma bosta completa. Tem um monte de coisa errada aqui. Primeira coisa, aquilo que a gente já falou pra vocês, taxação sobre grandes fortunas é sempre um problema. Por quê? Porque dinheiro é poder. E o cara que é rico, ele vai dar um jeito de escapar dessa taxação. Ou vai mudar de país, ou vai sair pro outro lado, ou vai trocar a forma como ele tá organizando a fortuna dele. Vai dar um jeito de safar desse tipo de coisa. E aí o que acontece, uma das maneiras que ele pode fazer isso é repassando esse custo pra quem é mais pobre, né? Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer fatalmente nesse caso, né? Uma das medidas que eles colocam aqui nessa taxa de grandes fortunas é os investidores em ações têm que pagar imposto pela valorização da ação, mesmo que ele não venda a ação. Pensa nessa situação, né? Você tem ações da empresa X, a ação valorizou 50% hoje. Se você vender essa ação com 50%, você tem que pagar imposto sobre a diferença, o quanto você lucrou nessa coisa. Perfeito, é como é hoje. A questão é, ele quer que você pague mesmo que você não venda a ação. Isso tem vários problemas. O problema principal é, a ação, ela sobe e desce. Então ela subiu hoje, você tem que pagar imposto agora sobre o que ela subiu. Ah, ela caiu agora. Você tem que pagar, vai ter imposto negativo, você vai receber de volta imposto pelo lucro que você disse que teria, mas não teve, como é que vai funcionar isso? Não sei como é que tá na lei dele lá, mas me parece uma coisa bastante errada isso daí. Agora, o pior não é isso. O pior é o seguinte, a maior parte dessas empresas, e principalmente desses caras muito ricos, como o Jeff Bezos, que eles falam aqui, Mark Zuckerberg, não sei o que lá, é que a fortuna desses caras, ela está em ações. Eles têm bilhões e bilhões de dólares em ações. Não em dólares, não é algo que ele possa pegar e comprar um cafezinho na esquina. Ele tem que vender a ação para ter isso. Então, o que acontece? Quando esse pessoal tiver que pagar 20% dos ganhos com ações, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter que vender ações para pagar esse imposto. É um imposto caro, 20%, o lucro pode ser muito alto, houve muito lucro nos últimos anos no mercado financeiro, então eles vão ter que vender ações para pagar isso daí. O que vai acontecer? Um monte de gente vai ter que fazer isso, um monte de bilionário vai ter que fazer isso. O preço, vai ter um monte de gente vendendo ação, o preço da ação vai cair. Esse pessoal não fica com dinheiro no banco, não é que eles tenham dinheiro na conta corrente, eles estão tudo em ação. Se valorizar a ação, você tiver que pagar imposto sobre isso, você vai ter que vender a ação para pagar esse imposto. E aí o que acontece com um monte de bilionário, um monte de investidor na bolsa vendendo ação? O preço das ações cai. Vai se jogar o mercado de ação lá para baixo. E aí você pega uma outra parte dessa história toda. Fala-se muito então dessas pessoas bilionárias. Mas sabe quem é que são os grandes bilionários investidores? São os fundos de pensão de funcionários americanos. Estes também vão ter que pagar imposto, porque o fundo de pensão é uma entidade, ela tem lucro na bolsa, ela vai ter que pagar imposto. Ou seja, em última análise, isso vai acabar saindo do imposto dos aposentados, de pessoas, de muitos aposentados americanos lá que tem fundos de pensão por lá. Lá vocês sabem, não tem um INSS como aqui no Brasil, eles são muito mais felizes por conta disso, podem gerenciar o seu próprio dinheiro como achar melhor, mas uma consequência é essa, os fundos de pensão privados que eles colocam dinheiro podem ter problemas com essa lei aí do Joe Biden. E aí, repara, com a bolsa caindo nos Estados Unidos, os milionários, milionários mesmo, podem comprar coisas em outros países, podem comprar outros bens e coisas e tal, podem tentar se safar da coisa. Quem vai se ferrar é o quê? É o pequeno, é a pessoa que está lá nos Estados Unidos, é o cara que está esperando receber a aposentadoria dele, é o pessoal que aposta em bolsa de valores, que compra ações lá nos Estados Unidos, que é muito comum pessoas mesmo de classe média comprarem ações lá. Então, ou seja, mais uma vez, como sempre acontece, imposto de grande fortuna é pago por quem é muito menos pobre do que eles indicam aqui. Para o Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos, não vai fazer tanta diferença assim, no final das contas, mesmo que eles tenham que pagar, para eles isso daí seria merreca, o problema é, o custo disso daí, no final das contas, vai ser do pessoal menor. Isso sem contar do pessoal milionário que vai sair, que vai para outros países, que vai tentar se livrar desse tipo de imposto de qualquer forma. Já tem muita gente nos Estados Unidos fazendo nomadismo digital, migrando para outros países e até renunciando à cidadania americana. Aliás, isso é outra coisa que eles querem fazer, vocês sabem, os Estados Unidos estão com um plano de ser proibido você renunciar à cidadania americana. Não pode renunciar mais, aquele negócio, você é escravo do governo americano para toda a vida, realmente um negócio absurdo. Aí vem com aquele papo todo, não que isso vai ser usado para ele redistribuir renda, vai nada, vai ser usado para o próprio governo, é o que sempre acontece, imposto não é, o governo é incapaz de redistribuir renda, não tem nenhuma forma do governo redistribuir renda, ele sempre concentra a renda, porque ele, por definição, o mecanismo do governo é esse, ele cobra o imposto de todo mundo, e esse dinheiro vai para um caixa só, que é o caixa do governo. Olha só, concentrou a renda, não tem, ah, mas aí depois ele vai dar dinheiro para não sei quem, não sei o que lá, não interessa, ele já concentrou essa renda toda, ele está escolhendo para quem ele vai dar aquele dinheiro, então ele já está com a renda concentrada, já piorou a situação, já começa a escolher os amigos do rei, que sempre vão ganhar mais no final das contas, é o que acontece aqui no Brasil, como a maior parte dos grandes empresários é todo mundo amigo do rei. Por quê? Porque o governo arrecada, concentra renda no cofre lá do governo, e depois sai dando para quem? Vai dar para quem ele escolhe, para os amigos dele. Enfim, um absurdo essa taxa, essa coisa, né? Qual que é a lei especificamente? É uma lei de 20% da sua renda, que se aplica inclusive a valores não negociados, isso que é o grande problema, 20% da renda, você pode dizer, o cara é milionário, e ele trabalha na empresa, ele tem um prolabore, ele tem alguma coisa, ou se ele vendeu a ação da empresa dele, ele teve um lucro, não tem problema nenhum 20%, quer dizer, problema lógico que tem, imposto é roubo, a gente sabe, mas eu digo assim, em termos de imposto de renda, do que existe hoje, 20% já está um valor que já é mais ou menos comum aqui no Brasil, 27% e coisa e tal, então não é um valor absurdo em termos de imposto isso daí. O problema dessa lei do Biden é justamente ela se aplicar a um lucro virtual, e repara a coisa como é que fica, que é muito pior do que isso. Muito dessa apreciação da Bolsa nos últimos anos foi justamente por quê? Porque o governo imprimiu dinheiro pra caramba, não foi na verdade as ações que subiram de valor, foi o dinheiro que perdeu o valor, então a ação subiu, por quê? Uma forma de inflação, você tem mais dinheiro agora no mercado, aquele dinheiro acabou causando aumento da Bolsa, tanto que se você olhar o aumento da Bolsa, descontado a inflação, não dá grandes coisas não, foi muito justamente o governo imprimindo dinheiro. Aí olha o que o governo pode fazer agora, ele imprime dinheiro, causa inflação, a sua ação sobe, agora ele te cobre imposto em cima daquilo aí. Ele agora pode cobrar quanto imposto ele queira, porque é só imprimir dinheiro loucamente, e depois ir lá nas suas ações, e tirar esse dinheiro, tirar o imposto de lá. Foi ele que... Ele escolhe o quanto que ele quer cobrar de imposto agora, é uma coisa realmente absurda, completamente sem sentido. Só tem uma saída para isso, é o Bitcoin. Não é à toa que tem tanto governo preocupado com o Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.